O que levou o BNDES a entender a indústria de games como um potencial de negócios para o país? Bom, na verdade, a indústria de games, ela é uma indústria que tem uma vocação muito importante, é um setor de geração de recursos econômicos. É uma indústria que tem vocação para geração de conteúdo inédito, é uma indústria que tem vocação para geração de propriedade intelectual. Então, o banco percebeu isso como um segmento de interesse estratégico de apoio. Nesse cenário, o que está sendo feito para incentivar essa indústria de games? Porque no estudo se coloca muito claramente que são pessoas, são desenvolvedores que precisam de recursos, é um cenário, o BNDES muito acostumado com as grandes empresas, é um cenário diferente. O que está sendo feito para incentivar a quem faz o game? Bom, na verdade, o próprio estudo já é uma iniciativa estratégica de política pública, porque o banco apoia esse estudo através de um edital, com recursos que somam um pouco mais de um milhão de reais, e esse estudo está público para que todos os parceiros, players de mercado, inclusive o próprio BNDES, possam utilizar suas informações para as próximas definições de estratégia de negócio para esse setor. O banco também entende que a participação no apoio desses eventos de rodadas de negócio é muito importante, porque verificamos até em outros setores que atuamos, que a cada novo encontro o evento ganha uma nova envergadura, ele se condensa e ele tem uma capacidade de capilaridade, não só no Brasil, como internacionalmente também, trazendo pessoas-chave para a discussão, e as oportunidades acontecem nesses momentos também. O que está faltando para a indústria de games decolar no Brasil? Bom, eu gostaria de ter em poucos minutos essa resposta. Eu entendo que nós já temos um arcabouço regulatório em andamento, isso é muito importante, e o banco dispõe de uma diversidade de produtos, dependendo do porte da empresa, sendo ela micro ou pequena, nós temos o cartão, se for uma empresa um pouco maior nós temos as linhas de apoio direto e eventualmente até capital direto a partir de fundos, mas nesse setor ainda há muita informalidade, eu acho que a governança, a necessidade de uma governança, a necessidade do trabalho de discussão e fortalecimento do setor, são muitas empresas dispersas, espalhadas, eu acho que as associações podem contribuir para a união desse expertise e também a difusão, mas eu acho que é um clima muito positivo, é um momento muito peculiar que estamos vivendo, não só no setor de games, como também de todo o audiovisual, que o banco também apoia, porque existe uma demanda muito grande, aquele conceito da gamificação, que é um conceito novo, e que você tem aí frentes importantes, a questão dos smartphones, dos tablets, que você também tem produtos, uma capacidade quase inédita de iniciativas que podem ser feitas, o funding tem que ser construído também, mas ele é público, mas ele também tem que ter o privado, verificando que esse setor você tem um grande espectro de crescimento.